Oie! Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes e se você não está inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo, já ative o sininho para não perder nadinha. Eu fiz uma aula explicando os conteúdos que mais caem no Enem e como você deve estudar esses conteúdos para que você chegue no dia do Enem e vá super bem. Saiba resolver essas questões. E na aula de hoje eu separei três questões sobre tipos e gêneros textuais, que é o segundo assunto que mais cai no Enem. Depois de interpretação de texto, o que o Enem mais exige é o assunto tipos e gêneros textuais. Então, se você sabe resolver as questões sobre tipos e gêneros textuais, você já garante aí uma nota boa que vai ficar à frente de vários outros alunos. Portanto, na aula de hoje você vai saber como o Enem costuma cobrar esse assunto, tipos e gêneros textuais. Separei aqui da prova de 2016 uma questão que traz um trechinho, que trazia um trechinho de uma música do Chico Buarque, Querido Diário, e aí pelo título você já percebe que o gênero deve ser diário. É o trechinho da música aí, hoje topei com alguns conhecidos meus, me dão bom dia cheios de carinho. O Eu Lírico, ele tá contando aí como foi o dia dele, que é uma característica justamente do gênero diário. E a pergunta é a seguinte, E não é também uma característica do gênero diário ter diálogo. É só quem está escrevendo o diário que está falando, não tem um interlocutor. Portanto, não é letra A. B, recorrência de verbos no infinitivo. Você olha, nem tem verbos no infinitivo, mas essa também não é uma característica do gênero diário. Os verbos no gênero diário, eles geralmente estão no passado, porque a pessoa está contando algo que já aconteceu, como é o caso desse trecho aí. Letra C. Predominância do tom poético. Bom, existe aí uma predominância do tom poético nesse trecho dessa música, entretanto, essa não é uma característica do gênero diário. O gênero diário, ele relata aí o que aconteceu durante o dia, não tem um tom poético, ou não é uma característica. Pode ter? Pode ter. Mas não é a característica do gênero diário. Letra D. O uso de rimas na composição. O uso de rimas existe aí, foi utilizado, as rimas foram utilizadas, porque se trata de uma música, mas o uso de rimas, ele não é uma característica do gênero diário. Quando você está escrevendo ali o seu diário, você não está preocupado com as rimas, né? Esse é um recurso utilizado em poemas, em letras de músicas, não em diários. E por fim, só pode ser a letra E. Uma narrativa autoreflexiva. É isso que está acontecendo aí nesse trecho, e é isso que acontece no gênero diário em geral. É uma narrativa, quem está contando o eu lírico, conta o que aconteceu durante o dia, e autoreflexiva, porque ele faz uma reflexão acerca de si mesmo, acerca dos acontecimentos que aconteceram consigo mesmo, nesse dia determinado. Por isso, a letra E é a alternativa correta. Agora, quero te falar uma coisa sobre a resolução desse tipo de exercício. Olha, perceba que a questão, ela já te dá que gênero é. É o gênero diário, e ele quer que você identifique a característica do gênero diário. Mesmo que não tivesse esse trecho da música do Chico Buarque, tivesse um outro trecho de um diário, por exemplo, você saberia que a única alternativa que tem aí uma característica do gênero diário é a letra E. As outras não têm. A questão sobre tipos e gêneros textuais, de 2017, que eu separei para você, tinha ali um textinho que começava com a seguinte frase. Uma noite em 67, de Renato Terra e Ricardo Calil, editora Planeta, 296 páginas. Você já sabe que se trata do quê? De uma resenha crítica, ou que provavelmente vai se tratar de uma resenha crítica. Por quê? Porque eu tenho aí uma divulgação de um livro. Tem até o número de páginas, qual editora publicou o livro, e o livro se chama Uma Noite em 67. Aí o candidato lê essa primeira frase e fala assim, hum, é uma resenha. Mas aí ele começa a ler o texto. E o texto está contando de uma noite, né, em 67, do festival da Record, que aconteceu, e aí fala aí sobre vários artistas, como eles se apresentaram, como foi essa noite, blá, blá, blá. São dois parágrafos contando como foi essa noite. E aí o aluno pode se confundir nas alternativas, já que a gente chega às alternativas. Só quero chegar ao último parágrafo em que o autor escreve assim, Aquela noite que acabou virando o filme, em 2010, nas mãos de Renato Terra e Ricardo Calil, agora virou o livro. Hum, agora ele vai falar sobre um livro. O livro que está sendo lançado agora é a história daquela noite ampliada e em estado no jargão jornalístico, chamamos de matéria bruta. Veja, então ele tem, embora ele tenha passado ali os dois primeiros parágrafos, ou seja, a maior parte do texto, falando sobre aquela noite, contando a história daquela noite, algumas coisas que aconteceram naquela noite de 67, ele usou como pretexto, como uma introdução para falar sobre o livro Uma Noite em 67, que foi recentemente lançado. Então, vamos olhar agora a questão. Considerando os elementos constitutivos dos gêneros textuais circulantes na sociedade, então a questão está te falando, olha, é uma questão sobre tipos e gêneros textuais. Nesse fragmento de resenha, predominam. Aí a questão já vai te contar que é resenha. Como eu falei para você na questão anterior, que já tinha, a questão já tinha falado que era diário, aqui a questão já falou também que se trata de uma resenha. Letra A. Caracterizações de personalidades no contexto, do contexto musical brasileiro dos anos 1960, que o aluno pode confundir com essa alternativa. Por quê? Porque ele está falando ali de algumas personalidades, né? Fala do Chico Buarque, fala do Caetano, fala do Edu Lobo, fala de muitos outros, muitos artistas, mas o aluno precisa ficar atento nas outras alternativas e não marcar logo a primeira que ele acha que é. Letra B. Questões polêmicas direcionadas à produção musical brasileira nos anos 1960. Bom, não se trata, o texto não trata sobre questões polêmicas e a gente olha de novo para o que a questão diz, porque a questão pede. Ele já está falando que o gênero é resenha. Então, a resenha, ela não está relacionada nem à caracterização das personalidades e nem às questões polêmicas. Letra C. Relatos de experiências de artistas sobre os festivais de músicas de 1967. A resenha, ela não traz, não é uma característica da resenha trazer esses relatos sobre as experiências dos artistas. Não é a característica da resenha, também não tem isso no texto. Então, o aluno não precisaria, não se confundiria. Letra D. Explicações sobre o quadro cultural do Brasil durante a década de 1960. Para começar, no texto não existe uma explicação sobre o quadro cultural, embora o autor dê aí uma pincelada dos festivais da Record, mas mesmo que tivesse essa explicação cultural, olha de novo, sempre vou falar, olha para o enunciado, o que o enunciado está pedindo. Nesse fragmento de resenha, predominam. Por fim, letra E. Opiniões a respeito de uma obra sobre a cena musical de 1967. Em trechos de resenha, sempre predominam as opiniões do autor da resenha sobre uma determinada obra. E que obra é essa. A obra de que trata esse texto é o livro Uma Noite em 67. A primeira frase do texto já mostra que o autor vai falar sobre o livro e ele termina o texto falando sobre o livro. E ele fala assim, agora sem os cortes necessários que o filme exige. E quem não viu o filme tem diante de si um livro de histórias, pensando bem, de história. Então, ele está dizendo ali que aquele livro sobre o qual ele está escrevendo é um livro de história porque fala sobre a história da música brasileira. O autor está, de novo, não está falando sobre personalidades, não está falando sobre polêmicas, não está falando sobre os artistas, ele está falando sobre o livro. E isso caracteriza uma resenha. A alternativa correta é, então, a letra E, de novo. Como é que lê esse nome aqui, amor? Uau! Liesel Memminger. Liesel Memminger. É isso? E a terceira e última questão que eu escolhi para fazer parte deste vídeo é do Enem de 2018. Tem aí um texto, você pode pausar o vídeo para ler o texto. O texto fala claramente sobre um livro, uma obra literária. Então, a trajetória de Liesel Memminger é contada por uma narradora mórbida, surpreendentemente simpática. Ao perceber que a pequena ladra de livros lhe escapa, aí o autor vai contando, né, como é a história desse livro. E aí, o que o enunciado pede? Os gêneros textuais podem ser caracterizados, dentre outros fatores, por seus objetivos, ou seja, pela finalidade de cada gênero. Esse fragmento é um ou uma. Veja, essa questão é diferente das outras duas que nós já resolvemos nesse vídeo, porque as outras duas davam o nome do gênero, diziam para o candidato que gênero era aquele. Aqui, o candidato precisa identificar que gênero. Então, primeira coisa, lê o texto, lê o texto. O texto fala sobre um livro, conta ali um pouco da história do livro e dá uma opinião, o autor dá a sua opinião, o seu posicionamento a respeito daquele livro. Então, tem algumas dicas já. O aluno que estudou tipos e gêneros textuais já consegue imaginar que gênero é esse. Vamos ver as alternativas. Letra A. reportagem, pois busca convencer o interlocutor da tese defendida ao longo do texto. Primeiro que reportagem não faz isso e segundo que aí não é uma reportagem e não tem uma tentativa de convencimento defendendo um ponto de vista. Não é um texto dissertativo nem uma reportagem. Letra B. Resumo, pois promove o contato rápido do leitor com uma informação desconhecida. Aí o candidato fica tentado a marcar essa alternativa porque você olha assim e fala assim ah, é o resumo do livro, um resumo dessa obra. Mas, calma, leia as outras alternativas para ver se não tem nenhuma que se aproxime mais. Letra C. Sinopse, pois sintetiza as informações relevantes de uma obra de modo impessoal. Sinopse faz isso? Faz, mas será que o texto passou as informações de modo impessoal mesmo? Vamos ver as outras alternativas. Instrução, pois ensina algo por meio de explicações sobre uma obra específica, de jeito nenhum. O que dá instrução de fato ensina, mas esse texto não dá instrução. Aí você tira ali as duas mais nada a ver, que a letra A reportagem e a letra D instrução. Essas não são. Vamos ver a letra E. Resenha, pois apresenta uma produção intelectual de uma forma crítica. Vou te mostrar o que vai diferenciar o resumo, a sinopse e a resenha. Esse texto trata-se de uma resenha. Por quê? Porque ele apresenta de forma crítica, ou seja, o autor ele dá a sua opinião a respeito dessa produção intelectual, ou seja, a respeito desse livro. E como é que eu descubro se ele foi, se ele apresentou a obra de modo impessoal, como traz a letra C, ou se foi só um resumo ou se foi de maneira crítica. Olha só, ele diz que a narradora é mórbida, a narradora mórbida é surpreendentemente simpática, simpática, aí já matou. Não é impessoal, ele deu, o autor deu a impressão dele para a narradora. Então, já sabe que ele não passou, ele não está passando as informações de modo impessoal. Aí vamos lá no final. A morte perplexa diante da violência humana dá um tom leve e divertido a narrativa desse duro confronto. Perceba que o tom leve e divertido é uma percepção do autor desse texto. O autor desse texto, essa pessoa que está escrevendo essa resenha, que achou o tom leve e divertido. Ele que disse que é um sucesso absoluto e raro de crítica. portanto as informações passadas não são de forma impessoal, elas não são passadas de forma impessoal e não é apenas um resumo. Trata-se de uma resenha, pois apresenta uma produção intelectual de forma crítica, ou seja, com o posicionamento do autor. A alternativa correta é, portanto, a letra E. Aliás, as três questões desse vídeo tem como alternativa correta a letra E. Mas, gente, não chute sempre a letra E por causa disso, porque foi um mero acaso, né? Tem que ler tudo direitinho com cuidado. Eu espero que você tenha gostado da resolução de exercícios. Eu separei aí, então, recapitulando três questões, uma de 2016, uma de 2017, uma de 2018, sobre tipos e gêneros textuais. A intenção é que você se familiarize com o formato das questões, com a forma como o Enem exige esse tipo de conteúdo, porque é muito cobrado no Enem. Então, espero que você tenha gostado, deixa aí nos comentários o que você achou, escreva pra gente se vocês gostam desse formato de aula, se vocês gostam de resolução de exercício, deixe um gostei no vídeo, se você ainda não tiver deixado, inscreva-se no nosso canal, acompanhe-nos no Instagram, arroba português com Letícia. Um beijo, até a próxima aula, tchau, tchau, tchau. Obrigado.